Falei contigo, com a camisa vermelha, com a cachaça na mão, o raquistão nos espera, vai começar a festa. O reino é nossa paixão! 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 Eu sou exa, eu sou exa, nem do que você chegou Lixo, 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 lixo Eu sou exa, eu sou exa, nem do que você chegou Lixo, 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 lixo Porque meu filho, volta pra fuder E o nome dele são vocês que vão dizer Oh, 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 oh Sérgio Pé